Depois de dois anos parados por causa da pandemia de covid-19, os shows na exposição agropecuária estão de volta. E aí ontem foi a vez de Israel e Rodolfo. A dupla abriu os eventos artísticos e animou o público que não deixou de comparecer ao parque de exposições. Confere aqui. Uma cidade montada num espaço com 150 mil metros quadrados, repleta de luzes e muitas cores. As ruas do parque de exposições de Goiânia se transformam numa passarela no estilo Coutrin. Bota e chapéu por aqui são quase que obrigatórios para muita gente curtir a festa. Tem que ter o chapéu, mas é goiano, né? Tá no DNA. Tem que vir a rigor. Tem que vir a rigor. Durante os dez dias da exposição, são esperadas cerca de 500 mil pessoas. Em todo o parque serão realizadas diversas atividades, entre leilões, cursos técnicos e palestras voltadas ao agronegócio. Haja perna para conseguir aproveitar tudo que a festa oferece. É um ambiente bem agradável, pode trazer filhos também, né? Também tem a segurança também, os policiais aí, tá? Pra dar todo o suporte também. E nessa multidão, é fácil encontrar jovens talentos sonhadores, como Agatha Tavares, de 22 anos. Uma carioca que ama música sertaneja, que veio pra Goiás tentar a sorte e, quem sabe, despontar para todo o Brasil. É, a gente veio pra cá pra poder realmente entrar dentro do mercado sertanejo, né? Porque carioca é mais funk, então a gente veio aqui pra conhecer mesmo a raiz do sertanejo e tentar viver esse sonho, né? A Record TV, claro, não ficou de fora. Nesse estande, com quase 500 metros quadrados, foi montada uma estrutura para receber convidados especiais. E quem passar por aqui, poderá interagir com a família Record. E este é o espaço mais cobiçado do nosso estande, que foi montado bem em frente ao palco principal de shows. E será daqui que os nossos convidados vão ter esta visão privilegiada de todos os shows que vão acontecer durante a pecuária. E depois de três anos sem grandes shows... Israel e Rodolfo subiram no palco para marcar a abertura da Pecuária 2023. É oito anos que a gente não canta aqui na Pecuária de Goiânia. Então, muita resposta, muita moda boa, muita coisa boa, muitos projetos maravilhosos a gente gravou e fez de lá pra cá. Obrigado pelo carinho de todo mundo, a galera de Goiás, a galera de fora que estava aqui curtindo o show. Tamo junto, viu? Obrigado. Nossos amigos, nossos familiares, a turma que ajudou a esparramar o nome de Israel e Rodolfo para o Brasil inteiro. Tamo aqui de volta, obrigado pelo carinho. Foi incrível estar aqui mais uma vez e a gente volta logo, logo, se Deus quiser. Música